Ela brota na favela pra usar o Black Lançar da firma Eu sei que ela é novinha, mas ela gosta de putaria A Black Lançar pra ela, dá balão pra ela Dá whisky pra ela, que ela desce com a xereca Vem, 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 isso que eu não venho Vem pro bito de favela pra poder se sentar no rito Pro bito de favela pra poder se sentar pros cria Pro bito de favela pra poder se sentar na pica Pro bito de favela pra poder se sentar pros cria Outro caso você pode ficar de quatro, que vem por dez de mil, bota Bota com Reva na minha buceta, data para a cara com o pizito soca Soca, 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 soca Pode, pode, pode morrer na minha Você tá da tapa na cara Eu vou pedir que eu sou a faça Você é meu mano, desce meu rique Esse é o homem cabeludo, porra Mulher de faixa preta Tá segurando outra parada Ela brata na favela Pra usar o black lançar da firma Eu sei que ela é novinha Mas ela gosta de putaria Eita, caralho! O black lançar pra ela Dá balão pra ela Dá whisky pra ela Que ela desce com a xereca Vem, 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 vem Vem pro banco de favela Pra poder descer no rito Pro banco de favela Pra poder sentar pros cria Pro banco de favela Pra poder sentar na pica Pro banco de favela Pra poder sentar pros cria Vou de cá de quatro Tu vem por trás e me bota Vou de cá de quatro Tu vem por trás e me bota Bota com reba na minha Você tá da tapa na cara Eu vou pedir que tu soca Soca, 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 soca Bota com reba na minha Você tá da tapa na cara Eu vou pedir que tu soca Eu vou pedir que tu ande área, hein?